Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo essa decoração bem lindinha, olha que lindo o resultado desse bolo de hoje. Um tema Londres, olha que lindo. Acho que eu nunca fiz esse tema aqui no canal. Então espero que sirva de inspiração para vocês. Se vocês gostam desse tipo de decoração de bolo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam do like, que é muito importante para mim aqui no canal. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Todo dia estou trazendo vídeos aqui, ou quase todo dia, trazendo conteúdo aqui para o canal, bastante coisa. Então não esqueça aí de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então bora lá para o passo a passo dessa decoração linda. Pessoal, esse bolo foi um bolo de 20 centímetros por 12 de altura, 12, 13 de altura. Foi massa de chocolate e o recheio foi de chocolate e Nesquik, tá bom? Esse bolo está com a blindagem, tá? Porque esse bolo ia para longe, ele ia para outra cidade. E ele ia no chão, né? Assim, o cliente ia vir sozinho, né? Pegar o bolo. Então ele foi na embalagem, tudinho certinho. E com a blindagem, tá? Então foi todo no esquema, todo certinho aí para que ele chegasse intacto. E graças a Deus chegou certinho, tudo ok. Então é isso, tá? Não precisaria fazer aí a pré-camada, né? Já que ele já estava já com a blindagem na lateral. Mas resolvi fazer aí, acho que já foi até no automático. Fazer a blindagem na lateral. A blindagem não, a pré-camadinha. Mas também, né? Enfim, né? Não fez diferença alguma aí. Então bora lá, gente. É, tô fazendo aí a primeira camada, né? Eu falo primeira camada porque vocês viram que o bolo vai ter aquelas cores, né? Vai ter o azul, vai ter o vermelho e o branco em cima. Só que, né? São cores bem pigmentadas que eu não vi necessidade de fazer, né? Aquela primeira camada toda azul. Primeira camada... Primeira camada toda vermelha. Depois a segunda camada toda azul. É muito corante, né? Sem necessidade, né? Eu acho que isso é bom pro cliente. Isso é bom pra gente, né? Eu digo que é bom pro cliente porque é bom pros convidados, né? Não consumir tanto corante, né? A gente sabe que o corante não é lá muito legal de ser consumido. Né? Então... É bom pra todo mundo, né? Então, eu comecei a ir aplicando todo, né? Ele todo branquinho, tá? Então, é... Como se eu não fosse colocar nenhuma outra cor. Né? Então, normal. Tô aí aplicando como se... Como acabei de falar. Como se eu não tivesse... É... Não precisasse colocar nenhuma cor. Então, coloquei o chantininho branco. Tô aí, tranquilamente... É... Tirando aí, né? As esquinas ficaram muito altas, né? Normalmente ficam altas mesmo, né? Porque a gente vai tirando, né? O chantininho aí da lateral. Então, ele vai aumentando, né? E aí, vai ficando aquele excesso lá em cima. Então, a gente vai tirando aquele chantininho horroroso que fica em cima. Aí, aquele excesso, né? Que não é... Não tem nada a ver com quinas imperfeitas, né? Quinas imperfeitas são aquelas pequenas quinas que ficam ali na... Na parte de cima. Os furinhos também aparecem mesmo, né? A gente vai... Furando aí. E preenchendo. E bora lá, gente. Agora, peguei aí meu pincel de silicone. Sempre gosto de fazer essa textura aí na parte de cima. Né? E no bolo de inspiração tinha também. Eu vou mostrar a foto do bolo de inspiração. Aqui embaixo ficou muito igual, gente. Assim. Igual. Obviamente não fica, né? Sempre falo isso pra vocês e tal. Mas ficou bem parecido. Tá bom? Mas... É... Vocês vão ver aí que ficou aí na mesma vibe aí. Principalmente aí a... A... O trabalho aí de cima. A textura aí de cima. Tá bom? E aí, gente. Aí sim que eu vou começar a colorir o bolo. Tá? Aí embaixo eu coloquei o vermelho. Esse vermelho, ele é o super vermelho. Eu utilizo muito o super vermelho da Iceberg. Esse azul, gente. Ele é o azul da Mix, tá? O azul anis, tá? Só que eu dei aquela super ultra hiper caprichada no corante, tá? Por isso que é bom a gente não exagerar. Imagina se eu fosse usar, né? Enfim, toda essa camada aí, né? Da parte do meio. Eu ia utilizar praticamente a bisnaga toda ali do corante. Então, essa é uma boa dica, né? Principalmente pra quem tá começando aí a economizar aí nos corantes, né? Vocês viram ali, gente, que eu dei uma retirada ali. Porque acabou juntando ali. Eu não queria que já misturasse já um no outro, né? Uma cor na outra, tá? E ali, vocês viram que eu já comecei a utilizar a espátula. E já começou a juntar ali as cores, fazer a junção. E olha como é que já ficou bonito, né? E ali já fui, ficou dando aquelas falhazinhas que normalmente acontecem aí na parte de baixo. Mas já deu certo, tá? E aí já tá finalizado, né? Praticamente já tô limpando aí a parte de baixo. Peguei o meu paninho aí. Apesar desse vermelho ser bem pigmentado e tal, ele não é tão difícil de limpar. Então eu utilizo o próprio pano úmido com água mesmo e vou limpando aí, tá? O que é bem difícil de limpar é o preto, né? O preto e o azul marinho também é bem chatinho de limpar. Mas o vermelho, eu ainda consigo limpar tranquilamente só com a água, né? O preto, assim, tem bastante dica. Principalmente aqui no canal, aqui no YouTube, né? Muita gente dá dica principalmente de utilizar o chantilly. Colocar o chantilly no prato e depois principalmente utilizar essa dica com o pó pra decoração. É ótima, né? Essa dica aí de utilizar o chantilly no prato. Que aí limpa rapidinho que é uma beleza, né? Mas o chantilly também tingido com o corante também é bem difícil de limpar. É bem chatinho. Tá bom? Mas, ó, rapidinho já limpei. Tá tudo ok aí. Graças a Deus. Só tendo bastante cuidado porque assim, gente, a base também bem limpinha, né? Tudo bem no esquema aí também é muito importante, né? Pra deixar tudo bem, bem limpinho. É sinônimo aí também de beleza, né? De cuidado. Então, sempre importante cuidar aí da base também do bolo. Então, bora aí pro topo, né? Que dá aí identidade ao bolo, né? Ele que aí é o importante aí no sentido de a pessoa olhar pro bolo e entender qual é o tema aí, né? Então, é ele que dá todo o sentido aí do tema do bolo. E aí os itens, né, gente? Aí de Londres, né? Enfim, né? Do aniversariante, né? Enfim, né? Fé morar lá, né? Enfim. Então, é isso, tá, gente? Tá aí o nosso trabalho pronto. Perdoem minha voz. Eu tô me recuperando. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like. Mais uma vez, peço pra vocês. Porque é muito importante, gente, pro engajamento do canal, tá bom? E o engajamento do canal tá muito baixinho. Então, é importante, assim, né? Eu fico até sendo muito chata pedindo like. Mas é porque isso me ajuda bastante. Comentar também me ajuda bastante, tá? E eu tô respondendo vocês aos pouquinhos. Mas eu não esqueço de ler e de deixar o coraçãozinho. E aos pouquinhos eu vou respondendo. Mas não esqueçam de comentar. Que me ajuda bastante também no engajamento, tá? E compartilhar também, tá bom? Me acompanha nas redes sociais também. Vou deixar aqui o meu Instagram. Mas ele tá sempre aqui no final do vídeo. E aqui também na descrição. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho